Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e bom pessoal, hoje estou aqui no andar de cima da minha casa no segundo andar E hoje gente, eu estou aqui em cima, por quê? Porque eu vim mostrar a minha mala de viagem Pra quem não sabe, eu vou viajar amanhã pra Beach Park Fortaleza, duas horas da tarde e só vou voltar Segunda-feira de noite E eu vou gravar tudo pra vocês, não tudo, mas eu posso gravar pelo menos como é o quarto, qualquer lugar que a gente for O Beach Park, uns videozinhos ou outros e tals Então, hoje eu vou mostrar a minha mala, como estar aqui organizadas e as coisas que eu também vou levar Então já vai dando seu like, se inscreve no canal e bora lá começar Bom gente, estou aqui no sofá, né? Então vamos começar por essa parte aqui Essa parte aqui tem a sandália de meu pai, né? Que colocou na minha mala Tem esse negocinho aqui que tem pulseira de minha mãe, remédio, essas coisas assim Aqui também tem mais remédio, tem creme de cabelo É... creme pra pele Aqui tem shampoo, protetor, essas coisas E aqui tem xuxas e outras coisas aqui também, né? Até esqueci da escova de cabelo, vou até pegar, gente Peguei aqui a escova, gente Aqui a escova pra desembaraçar, a escova pra vetear Também Agora essa parte aqui tem minhas roupas Meus biquínis Aqui tem minhas máscaras, calcinha, etc Aqui tem meu pijama Shorts de praia, meia de meu pai também Aqui tem outra sandália minha Aí que tem outras roupas Aqui é uma saia pra praia Ou pra piscina Aqui tem um boné de meu pai E é isso, gente, tá vendo? Essa é a minha mala A gente não fechou ainda Porque a gente não vai colocar mais coisas hoje E aqui tem uma balança Por quê? Porque a gente vai pesar a mala Aqui tem que dar 10 quilos, gente Se passar de 10 quilos Vai ter que tirar alguma coisa Vou fechar aqui a mala Pera aí Fechei aqui a mala Agora Aqui tá a mala dos meus pais Eles são bons a gente levar duas malas mesmo, gente Porque deu tudo na mala Aqui tem minha mochila O que é que tem na minha mochila? Tem biscoito Pra gente Porque, gente, a gente vai chegar 4 horas Não vai ter nenhum local aberto pra comer Pra gente comer, né? Então a gente vai comer no hotel Esses biscoitos E isso que a gente vai na piscina Aí aqui tem esse lencinho de mão Caso aconteça alguma coisa A gente também já tem lencinho de mão Pra limpar a mão também Aí aqui tem meu laço Com minhas pulseiras Eu já vou com 3 na mão No meu braço, na verdade Então Aí já tem 3 Vou colocar aqui E na minha mochila aqui Eu vou colocar no celular Meu carregador E também Minha bolsinha de fidgetes Que eu já Eu vou arrumar daqui a pouco Por enquanto é só isso que tem na mão Na verdade Aqui já tá pronto Aqui eu não sei se ainda Vou colocar mais alguma coisa Mas é isso E a deles Eu também não preciso Colocar mais alguma coisa ou não Aqui a mochila de meu pai Aqui também vai levar algumas coisas Aqui a bolsa de minha mãe Aqui esse saquinho Que eu vou colocar Nas espumadas E vou colocar Ou na minha Ou na de meu pai Olha o saco de espumadas E aqui o durex Pra gente Colocar nas espumadas A gente coloca Porque a gente tem risco De acabar derrubando Na mala Enquanto a gente voa Entendeu, gente? Então, né? Perdão pela câmera A gente tava virada Assim, tipo Né? De lado Fiquei, né? Vim aqui embaixo Pra mostrar pra vocês As piceiras também São essas três piceiras Que eu vou levar E aqui são os tops Que eu vou levar Eu vou levar esse aqui Nessas bolsinhas Ainda não organizei nada também Mas eu vou mostrar Eu vou levar esse aqui Esse de abacaxi Esse spinner zimple Esse mini poppet Esse poptube E esse poptube E esse poptube de baleia aqui Que esse aqui é de minha prima E eu preciso levar mesmo Pra devolver ele, né? Então é isso, gente Eu vou levar esses aqui Eu vou colocar já aqui em cima Todo mundo Junto Pra poder organizar daqui a pouquinho, né? Por que se eu não levar esse? Ah, gente Eu vou levar o mini poptube de cupcake Também Então eu não preciso levar Tipo assim Dois iguais, né? Então eu vou ter Pocinagem de levar de abacaxi também Então eu vou guardar ele Aqui na gaveta Desculpa, gente Que o meu celular Tá descarregando Aí ele sempre mostra Quando o meu celular descarrega Vou colocar aqui, gente Coloquei agora Eu vou guardar A Shoressable E a Snapper Você comprou mais series? Eu só comprei 10 series, gente Que o Amp Series E o Shoressable de Sapo Quando chega eu vou mostrar pra vocês E eu vou colocar tudo na bolsinha E espero que vocês tenham gostado Da minha mala E do que eu vou levar Lá eu gravo mais pra vocês Lá eu gravo mais pra vocês